Jesus, porque tu és o nosso advogado Nessa luta o Senhor está na nossa frente, aleluia Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam, Jesus está por perto Eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está por perto Pra falar a ti e a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua testa, isso é fato consumado Os teus canjos impossíveis serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já mandou Me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, prefeito, prefeito Ele é fiel, aleluia Pra falar a ti e a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua testa, isso é fato consumado Os teus canjos impossíveis serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar no meu coração Minha audiência ele já mandou Te garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, prefeito, prefeito Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Ele é fiel Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar no meu coração Minha audiência ele já mandou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo, sim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entre aqueles que nos vão Descansa o seu coração Minha audiência ele te amou Garotiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro justo pra sempre Sempre fiel Sempre fiel O meu Jesus Ele é fiel 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 Oh, glória a Deus Se é o Senhor, deixa Ele te tocar Se é o Senhor, deixa Ele te moldar Será para topar o teu crescimento Oh, aleluia Bendito o teu nome, Senhor Deixa essa canção entrar na tua alma nessa tarde Eu aceito o Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento, completa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem lhe ter por perto A obra depende do seu criador Oh, glória Sou apenas barro, pode me voltar Vou te obedecer Eu preciso for, estou em tuas mãos, Senhor Eu sou apenas barro, pode me mudar Vou te obedecer O curso que custar Eu sou um pedido, Senhor Eu sou um pedido, meu irmão Eu sou um pedido, meu irmão E me deixo por inteiro O eternamente dependente de ti Senhor Eu sou o eternamente dependente de ti Eu sou o eternamente dependente de ti O eternamente dependente de ti Senhor, sou vago, reis oleiro, eu não mando em mim mesmo, me refaça se preciso for, estou em tuas mãos Senhor, sou vago, reis oleiro, me preencha por inteiro, um eternamente dependente de ti Senhor, eu sou, Senhor, eu sou, Senhor, glória a Deus. Vocês vão cantar comigo? Quem é filho de Deus aí, levante a mão bem alta. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, meu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair meu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama, tudo o que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo o que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo o que eu sou é para ti, vivo só pra te ver. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser, sou apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama, tudo o que eu quero é estar perto de ti. Levanta as suas mãos, abre os seus braços, me diga. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei. Pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo o que eu preciso está em ti, Senhor. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo o que eu sou é para ti. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo o que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo o que eu preciso está em ti. Tudo o que eu sou é para ti. Tudo o que eu sou é para ti. Tudo o que eu sou é para ti. Aleluia! Vivo só para ti. Vivo só para ti. Vale a Deus! Obrigada, Rádio 93, Roberto Vidal. Vocês são queridos do meu coração. Que Deus continue abrindo as portas dessa rádio para que muitas vidas sejam tocadas. Canta comigo de casa, vamos lá? Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele Jô, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o amor É tudo teu, paizinho querido Jô, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e minha vida é tua, Jesus E é tudo teu Jô, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Eu venci pra isso Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória Por esse acústico tão abençoado, te damos glória, Jesus A Ele a glória Oh glória Oh glória, Deus A Ele a glória A Ele a glória A Ele Ele merece toda glória A Ele a glória Eu sempre amei Amém Oh, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória 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 A Ele a honra Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória 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 que passa a fazer, aquilo que só o teu nome tem todo o poder, eu preciso tanto de um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, lá do início declare, mestre eu preciso de um milagre, transforma minha vida, me faz, faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados, Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de quatro dias ele reviveu, mestre não há outro que possa fazer, aquilo que só o teu nome tem todo o poder, eu preciso, pare comigo, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, tu és a própria vida, a força que há em mim, tu és o Filho de Deus, que vem e sabe ser, Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver, uma história de poder, renove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, toca agora, toca agora, Senhor, me chama para fora, aquele que está cansado, aquele que já desistiu dos seus sonhos, aquele que está sem vida, aquele que está lá no hospital, falecendo por uma enfermidade, Deus, em nome de Jesus, toque agora, restaura agora, levanta agora, Senhor, nós enviamos uma palavra de cura, enviamos uma palavra de vida, e vida em abundância, me chama para fora, me chama para fora, me chama pelo nome, muda a minha história, eu sinto os meus sonhos, Deus, eu sinto os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, você que crê, levante as suas mãos comigo e declare, remove a minha pedra, diga pra Deus, diga pra Deus, muda a minha história, Senhor, eu já não quero mais ser o mesmo, leva-me para um novo tempo, um novo nível, diga isso pra Deus, querido, crendo, confie, Ele é Deus que faz, Ele é Deus que pode, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que liberta, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, declare, eu sou livre, 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 nada além do sangue, nada além do sangue, diga, eu sou livre, mais uma vez, declare, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, levante as suas mãos agora, se você está dentro da sua casa, levante as suas mãos agora e declare, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe o sangue, abençoe o sangue, abençoe o sangue de Jesus, Jesus, Pai nós queremos louvar o teu nome por essa tarde, tarde de louvor, tarde de um coração agradecido a ti, tarde Senhor onde podemos desfrutar da tua presença, maravilhosa Senhor, habitando dentro de nós. Nós declaramos agora Uma palavra de vida A cada coração que está me ouvindo Nesse momento Aonde você estiver Seja abençoado Seja renovado e restaurado Que a sua vida jamais seja a mesma Levante as suas mãos aonde você está Se você deseja aceitar Jesus Como o Senhor e Salvador da sua vida Entrega o teu caminho a Ele Confia nele E o mais Ele vai fazer por você Por você Se você está levantando a sua mão agora E aonde você está, não importa onde Não importa em que condições Ou em que circunstâncias Você está fazendo isso Mas se você tomou essa decisão na sua vida Eu quero te dizer que essa decisão É a mais acertada É a melhor de todas que você já fez até hoje Sua vida não será mais a mesma O seu caminho Será um caminho de vitória Um caminho de sucesso Você terá paz Você terá esperança E a sua força Virá do alto que é o Senhor Para toda e qualquer situação que você estiver enfrentando agora A alegria do Senhor vai invadir você agora E a alegria do Senhor será a tua força agora mesmo Nós declaramos essa palavra Nós te abençoamos E que o Senhor seja contigo E te abençoe Em nome de Jesus Obrigada por essa tarde de salvação Senhor Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Vamos lá? Ouço o que Deus te diz Fim Sem intimidade comigo não há como Você vencer Sem dobrar os seus joelhos E na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho Pra você Mas sondei seu coração E vi desejo De me adorar Foi pensando então Que decidi me revelar E lhe contar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Filho Enquanto eu for Canta vai Pode vir o que me é Podes também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas por não ser atingido Verá livramento Sou eu teu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar à missa Enquanto com dor eu não irão Mas sondei seu coração E vi desejo De me adorar Foi pensando então Que decidi me revelar E lhe contar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Enquanto eu for Tua prioridade Pode vir O que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não vai ser atingido Vai ver livramento Sou eu teu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você Ele tá abrindo De preferência onde não tem parede Só pra mostrar Eu sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar à missa Enquanto com dor eu não irão Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não vai ser atingido Mas você não será atingido Vai ver livramento Qual é o teu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você Aleluia Se trecereis Quanto não tem parede Só pra mostrar que o teu Deus é o meu Deus Toda essa tua história Ninguém irá sentar à missa Enquanto com glória eu não te honra Quem te diz isso nessa tarde É o Espírito Santo de Deus Ele é contigo Ele é contigo É isso que eu profetizo pra você nessa tarde Um novo tempo de Deus Não importa o que aconteceu Ele é poderoso Pra escrever uma nova história pra você Recebe o que Deus tem pra ti Recebe o que Ele põe em tuas mãos Recebe, cura, libertação Deus tem o melhor pra ti Recebe alimento do céu Pois essa é a vontade de Deus Não basta somente entender É preciso crer Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Você lutou E um novo tempo Eu apresento a você Dias melhores Dias de paz Dias de amor Eu vou cumprir Tudo que um dia Em profecia Eu revelei Para ti E um novo tempo E um novo tempo Eu profetizo Hoje Na sua vida Agora em nome de Jesus E um novo tempo E um novo tempo Eu profetizo Hoje Na sua vida Agora em nome de Jesus Recebe o que Deus tem pra ti Recebe o que Deus tem pra ti Recebe o que Ele põe em tuas mãos Recebe cura e libertação Recebe cura e libertação Deus tem o melhor pra ti Recebe o que Ele põe em tuas mãos E um novo tempo Mais alegria Mais alegria Vem pela manhã Você lutou E um novo tempo Eu apresento a você Dias melhores Dias de paz Dias de amor Eu vou cumprir Tudo que um dia Em profecia Eu revelei Para ti Você vai viver Um novo tempo Você vai viver Um novo tempo Eu profetizo Na sua vida Agora em nome de Jesus E um novo tempo Um novo tempo Eu vou Eu profetizo Na sua vida Agora em nome de Jesus Um novo tempo Um novo tempo Eu profetizo Jesus hoje Na sua vida Agora em nome de Jesus Você vai viver É o que eu creio Quem é poderoso pra isso Porque tu és o nosso advogado Nessa luta O Senhor Está na nossa frente Aleluia Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras Pra chorar Pra chorar comigo Pra me sustentar Debaixo de tua testa Isso é fato Consumado Os meus canjos E o vencedor O meu advogado O meu advogado Marela do céu Verdadeiro Justo Prefeito Sempre é fiel Ele é fiel Aleluia Pra falar Pra falar A tira E a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender Diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar Debaixo de tua testa Isso é fato Consumado Os meus canjos Incossíveis Serão sempre Encerrados Pelo meu advogado Meu advogado É o meu senhor Ele me defende Do acusador Minha causa Entreguei em suas mãos Posso descansar E me adorçar Minha audiência Ele já matou Me garantiu de novo Que eu serei um vencedor Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro Justo pra sempre Fiel Advogado Advogado Fiel Advogado Fiel O meu Jesus É pra mim Advogado Fiel Advogado Fiel Advogado Fiel O meu Jesus O meu Jesus É pra mim Ele é fiel Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende Ele me defende Do acusador Minha causa Minha causa Descansar 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 O meu Jesus Ele é fiel 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 Aleluia Ele é fiel Bruno Santos, amor da minha vida Que bom que você chegou na minha vida há mais de 13 anos E que bom que você faz parte da minha história Eu te amo e vou te amar pra sempre, meu amor Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Vamos juntos fazer um fruto de agradecimento a Deus Quando nós precisei você me apareceu O presente e o remitente era Deus Me sinto tão amada, isso faz bem Como faz Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva, agora sua mulher Do meu peito uma dor Eu sei como um dilúvio de amor Do meu peito uma dor Sempre sua mulher Ao rei dos reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te ressaltar com todo o meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores Pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar Toda terra celebra-te Com clã de custos, júbilo Pois tu és o Deus criador Toda terra celebra-te Com clã de custos, júbilo Pois tu és O Deus criador Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar em todo o céu Que nele há Toda a terra celebra-te Com cânticos de júbilo Tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te Com cânticos de júbilo Tu és o Deus criador Pois tu és o Deus criador Pois tu és o Deus criador Te louvamos, Jesus! Aleluia! A glória A glória A força A força E o poder Ao rei, Jesus E o amor A glória A força A força E o poder Ao rei, ao rei, Jesus E o amor E o amor A glória A força Ao rei, ao rei, Jesus Oh, aleluia! A glória está em tuas mãos olharei pro alto de onde vem socorro e é firme na rocha que eu terei vitória olharei pro céu de onde vem a benção terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és o meu Deus confia no Senhor confia tão somente no Senhor adora comigo vai mesmo na tribulação posso não ver tua não mas sei que posso confiar em Deus eu posso descansar mesmo vendo tudo se acabar sei que nada vai me voltar lá do alto vem a provisão o meu milagre está em tuas mãos olharei pro alto olharei pro alto de onde vem socorro terei o testemunho terei o testemunho terei o testemunho e contarei ao mundo desmoronar então olharei pra ti e confiarei em teu amor e quando o vento então sombrar eu sei que em si vão me ensinar então confiarei então confiarei em ti e na promessa que vem amém amém eu olharei só confia nele que é a firme da rocha eu olharei eu olharei eu olharei eu olharei querem o testemunho e contarei ao mundo que tu és eu quero ouvir você de casa vamos lá comigo bem lindo eu olharei eu olharei pro alto de onde vem socorro canta com fé e é firme na rocha que eu terei vitória olharei pro céu de onde vem a benção terei o testemunho pode até estar difícil hoje você pode até estar chorando hoje mas eu profetizo em nome de Jesus que você vai contar um testemunho terei o testemunho e contarei ao mundo do que tu és o meu Deus todos vão saber da bondade de Deus aleluia aleluia Deus meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Contudo me escondeu Em tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois saindo louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou Eu digo Tua mão me sustentou Eu digo a minha alma Espera Espera Espere Deus Pois saindo louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Adeus Em todo o tempo Diga comigo Quando eu chorar Eu vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Espera em Deus Pois saindo louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Glória a Deus Jesus não se esqueceu de você Nem da tua casa E nem da tua família Você diz Eu não quero Você diz Eu não posso Me entregar A Jesus Desse jeito Ele diz Eu te aceito Ele diz Eu te amo Sou teu pai Vem que eu te liberto Pra ser feliz Pra me adorar Curo as tuas feridas Hoje eu quero te abraçar Nessa tarde de terça Jesus não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio Ele vai te receber Ele não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Nunca Eu te louvo por isso Jesus Você diz Você diz Eu não quero Você diz Eu não posso Me entregar Me entregar A Jesus Desse jeito Ele diz Eu te aceito Ele diz Eu te amo Sou teu pai Vem que eu te liberto Pra ser feliz Pra me adorar Curo as tuas feridas Curo as tuas feridas Curo as tuas feridas Curo as tuas feridas Hoje eu quero te abraçar Jesus não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio Ele vai te receber Jesus não se esqueceu de você Ele 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 não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio Ele vai te receber Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Aleluia Ele não Ele sabe seu nome Ele sabe onde você nasceu Ele sabe seu endereço Ele sabe o que você mais gosta Hoje é festa no palácio Ele vai te receber Ele não Mentira do diabo Que Deus esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Ele 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 não se esqueceu de você Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Faça essa oração comigo, vamos juntos declarar que Ele pode, que Ele é, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia. Fica conosco, meu Pai. Deus, mais uma vez segura em minha mão, minha alma aflita, pede Tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui, me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando eu reconheço que sem Ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas Tua presença me renova nessa hora. O meu sonho de chegar está tão longe, sou humano e não consigo ser perfeito, Deus. Deus, mais uma vez segura em minha mão, minha alma aflita, pede Tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui, me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando eu reconheço que sem Ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas Tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe, sou humano e não consigo ser perfeito, Deus. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé, sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé, sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Vem, Senhor, ao meu favor. Me tira do chão, vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas Tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe, sou humano e não consigo ser perfeito, Deus. E me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas Tua presença me renova nessa hora. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas Tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, e me leva além. Vem, Senhor, e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe, sou humano e não consigo ser perfeito, Deus. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas Tua presença me renova, mas Tua presença me renova, mas Tua presença me renova. Amém. 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 Amém.